O Congresso SM Fitness e Wellness é um evento de cursos de especialização e agrega alguns eventos paralelos. É destinado a professores e estudantes de educação física, não só da cidade do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Meu nome é Cristiane, vim diretamente de Brasília. Eu sou de Miracema, interior do Rio de Janeiro. Meu nome é Janaina Freitas, eu estou fazendo curso de musculação, todo ano eu vejo, já é o quinto ano. A abertura aconteceu lá no Botafogo de Futebol e Regatas, onde fomos muito bem recebidos e tivemos diversas autoridades. Se qualificar faz parte de qualquer atividade, mas para os profissionais de educação física em especial, é fundamental. Esse ano nós estamos oferecendo 38 cursos nos vetores Fitness, Água, Escolar e Negócio. Esse evento que está acontecendo, que o Santa Mônica produz, eu acho fantástico. Eu acho que tinha que ter mais deles para juntar os professores, para qualificar, capacitar. Um espaço democrático, onde a gente consegue trocar experiências e refletir sobre a nossa prática do dia a dia. O evento também tem algumas atividades paralelas, como o oitavo Encontro da Maturidade Ativa, onde nós recebemos senhoras e senhores a partir dos 50 anos para um encontro intergeracional. Isso é muito bom para nós, porque é uma oportunidade que a gente consegue unir uma tarde de alegria, de conhecimento. O curso de grupos especiais que está sendo oferecido, ele é muito importante na formação do profissional que vai atuar diretamente com esses idosos. Uma mistura bacana de jovens, adultos, idosos, todos participando com muita alegria. Nós também temos a 15ª Expo Rio Fit, tudo que envolve o mercado de business esportivo está englobado nesse evento paralelo. Aqui as pessoas vão poder fazer vários cursos, se atualizar e sair daqui prontos, fora a venda de produtos aqui esportivos, coisas inovadoras em todas as áreas. A gente trabalha com programas de aulas de ginástica para a academia, consultorias, coaching, mas o que a gente gosta mesmo é de estar lá em cima no palco, ensinando a ensinar. O nosso evento é chancelado pela Uni Carioca. Esse certificado tem uma validade real para a vida acadêmica do cursista e é assinado pelo professor Celso Nisquier, reitor da Uni Carioca. Os cursos aqui são extremamente atualizados, com conteúdo teórico aplicado. A oportunidade que ele tem de vários temas, de estar discutindo, de estar, de repente, debatendo, de estar fazendo perguntas, é isso que o crescimento do aluno é de uma importância tremenda. Mais uma vez, estou muito grato, muito feliz por poder desfrutar dessa oportunidade de participar com vocês. Obrigado. Esse ano o evento avançou. Avançou em segurança, avançou em credibilidade. Quando apareceu essa oportunidade de estarmos apoiando o evento, com certeza a gente na hora topou porque tem a cara da companhia atlética. Nossa preocupação é que tudo transcorra da melhor forma possível e com segurança total, tanto para professores, funcionários e cursistas. É um evento alegre, animado, cheio de novidades. A gente trabalha muito o ano inteiro para fazer o melhor possível nesse evento. O Rap Fitness é um evento de descontração, de confraternização, onde todos os congressistas e todos os funcionários, todos os professores se reúnem no Habibs, que é onde tem a tenda das bikes, e fazemos um momento de festa, conjuntos de samba, conjuntos de dança. Nós estamos já muito motivados para fazer o 16º congresso. Traremos diversas novidades. Espero todos aqui no 16º SM Fitness e Wellness. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por assistir.